Tá afim de comprar produtos de qualidade com preço muito mais em conta do que aqui no Brasil? GearBash, link na descrição. E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 156 da nossa série de Forbes Evalator 17. Mano, que estranho falar baixo galera. Sério, gravar vídeo, eu tô acostumado já a gravar vídeo falando alto, como é estranho mano. Um vídeo de eu falando baixo, velho. Galera, vamos lá mano, vamos começar os trabalhos aqui e eu já explico o que está acontecendo, por que eu tô falando assim. Não tô gripado, nem nada, não tô desanimado. É que o que acontece galera, agora é 23 horas e 28 minutos, ou seja, é quase meia noite galera. E eu tô gravando vídeo, então eu tenho que falar baixinho assim, né? Obviamente, porque todo mundo tá dormindo aqui em casa e se acordar, já viu né? Então, vamos falar baixinho aí. Então é isso galera, só avisando aí que eu tô desanimado. Um pouco cansado? Sim, porque eu acabei de chegar em casa do serviço, tá? Se alguém me perguntar, mano, então por que você tá gravando tão tarde? Porque eu acabei de chegar em casa do serviço galera. Ontem dia 26, vocês, quer dizer, ontem dia 27, perdão. Ontem dia, eu tô gravando dia 27. É, ontem dia 27 galera, vocês não tiveram nenhuma gameplay. Aí, por que galera? Eu tava de aniversário, mano. É, brigadão mesmo galera. Todo mundo que me mandou feliz aniversário aqui no YouTube, lá no Facebook. Obrigado mesmo galera, vocês são fera demais. Obrigado pelo apoio e tudo mais. E claro, quem lembrou aí também do meu aniversário, mano. Que foi dia 26 de abril. Obrigado mesmo galera. É, 22 anos galera. Dois patins na lagoa já. E assim, eu tô falando tão baixo. Que não tá aparecendo, galera. O número deles é que tinha eu conversando ali. Cara, não... A faixa do meu microfone não tá pegando, mano. Eu vou ter que aumentar muito na edição depois, cara. É, aí como eu tava comentando, galera. Como eu fiz, né. É, cara, aniversário. Mano, eu saí do trampo era umas... Ó, aqui terminou o plantio de batata já. Vamos voltar aqui, ó. É, cadê, cara? Tinha deixado funcionar em algum canto aqui. Que eu ia arrumar a lavoura. Acho que tá aqui. É, saí de casa galera. Saí de casa não. Saí do trabalho tarde pra caramba. Ah, mano. Trabalho, trabalho. Não vou nem comemorar nem um pouco, né. Aí chamei os amigos mais chegados. Né, e assim, cara. Eu fiz uma carninha lá só pra... Né, galera. Tudo pra sair em branco, tá ligado? E nisso eu cheguei uma hora da manhã em casa. Então, sem chance, né. Sem chance de gravar vídeo. Então, por isso que ontem vocês ficaram sem gameplay, galera. Mas hoje, mesmo 11 horas. Hoje sim, eu tô realmente chegando do trabalho essa hora. É, galera. Como eu falei, mano. Partilha semana que vem. Vai aliviar isso, tá, galera. Sim, tá aí. A gente comentou lá. Mano, você tá trabalhando demais, cara. Sim, galera. Eu tô trabalhando demais. Mas é aquilo que eu expliquei. Galera, tem gente que não entendeu muito bem. Como assim prazo pra terminar, cara? Galera, quando é fechado um contrato, quando é condomínio, serviço grande, essas coisas. Eu trabalho instalando um sistema de segurança, tá. Já até muita gente perguntou o que que eu trabalho. Eu trabalho instalando um sistema de segurança, galera. Ou seja, câmeras, alarmes, interfone, que é no caso desse condomínio. Quando é uma coisa muito grande, tem que ter contrato, galera. E no contrato, tem lá o prazo máximo pra instalação. E o prazo máximo, galera, pra instalação termina hoje. No dia que vocês estão vendo esse vídeo. No dia que vocês estão vendo esse vídeo, termina hoje o prazo máximo. Então, é por causa disso, galera. Eu tô trampando até mais tarde. É nesse condomínio. Eu saio, no caso, hoje. Hoje eu saí era 10 horas, cara. 10 horas de lá. Cheguei agora 11h30. Então, é por causa disso, tá, galera. Mas, assim, acabou esse condomínio. Termina hoje. No dia que vocês estão vendo esse vídeo, hein, sabadão. Vou estar... Vocês estão vendo esse vídeo aqui, mano? Tô trampando lá. Então, termina hoje. Ainda bem, né. E semana que vem, galera, eu volto aí. Na atividade no canal. Beleza? Até muitas séries. Vocês estão me cobrando aqui. Cara, muitas séries mesmo que tem aqui no canal. E aí, vocês estão me cobrando bastante. A gente vai estar voltando em breve, galera. Ó, olha aí. Deixa eu só tirar uma fotozinha aqui, ó. E... Print Screen. E agora, uma dica pra vocês aí, ó. Que querem deixar esse risco aqui bem certinho. Eu coloquei o trabalhador. Eu poderia ter feito isso aqui que eu vou fazer agora direto. Mas eu resolvi estar colocando o trabalhador primeiro. Que é isso aqui, galera, ó. Abaixa o peso. Opa. Opa. Já abaixa, já. Não custa. O da frente também. Opa. G. E abaixa. Beleza. Vai um pouquinho pra frente. Aí. E contrata o trabalhador, galera. Olha aí. Olha aí que beleza. Ele vai fazer, né. Vai, obviamente, plantar a grama aqui. E vai fazer tudo em linha reta. Só que, claro. Você tem que ficar aqui cuidando ele. Por motivo que, senão, ele vai continuar na lavoura, né. Aí vai virar bagunça, galera. Se você pegar e deixar o cara aqui. Pessoal, cada... Uma volta da grade aqui, ele... É... Como que eu posso explicar? Cada uma volta da grade, ele fazer uma marcação dessa no meio da lavoura. Vai ficar zoadinho, né, cara. E eu acho que era isso. Os trabalhos vão dar uma passada rápida. Mas eu acho que tem mais alguém pra me colocar pra plantar, mano. Só... Nossa, tá... Galera, tá muito desorganizada essa fazenda. É... Peço desculpa pra vocês, galera. Que tem gente comentando lá que tá muito repetitivo. Não sei o quê. Sim, galera. Realmente, mano. Tá muito repetitivo. Mas o que acontece, galera? Eu tô sem tempo pra jogar em off, cara. Então... Como que eu vou fazer as coisas aqui na fazenda pra voltar com vocês aí? É... Com coisas novas, digamos assim. Não tem como. Mas, galera. Como eu comentei. Ó, vocês estão vendo esse vídeo. Sábado? Sábado eu acho que... Há umas 6 horas da tarde eu chego em casa. É... Faltou bem pouca coisa lá. Eu acho que não... Não vou demorar tanto assim sábado. No caso, hoje, né. Lá no condomínio. Sabadão, galera. Eu vou tá... Ficando o dia inteiro em casa. Só fazendo esses negócios do YouTube. Tá, galera? No caso... Programando as séries e tudo mais. Pra voltar todas as séries aqui no canal. E voltar ativo aos vídeos. Beleza? Vocês estão me cobrando... Ai... Olha só, cara. Que mancada. Vai, vai, vai. Acho o cara. Acho o cara. Acho o cara. Cadê você? Aqui. Nossa, quase, hein. Isso que eu falei, ó. Nunca façam isso e eu quase fiz, né? Não. Bacana. Show de bola. Deixa eu tentar... Cara, eu não vou colocar ele pra trabalhar mais uma vez, galera. E olha aí. O risco ficou certinho. Perfeitamente, cara. Deixa eu só passar mais uma vez aqui. Porque eu quero mudar o sentido do plantio daquela plantadeira lá, galera. O sentido do plantio, cara. Acho que eu devo ter falado isso. Cara, é o cansaço, galera. Desculpa. Falando coisa com coisa já aí, ó. Ah, cara. Esse é bom. Mano, isso aqui depois eu faço, galera, em off. E vamos continuar vendo se tem algum trabalho pra gente. Mas eu acho que não, ó. Aqui o plantio de batata já tá lá. Galera, obrigado mesmo. Eu vi um monte de gente comentando dicas lá do que eu fazer com a batata. Obrigado mesmo. Tá? Eu vou depois testar aqui certinho. É que, galera, eu tava tudo lendo lá no serviço, mano. No horário do almoço. Eu peguei um tempinho lá, li alguns comentários. E... Né? Eu vi lá rapidinho como é que é. Eu vou testar aqui. E vou depois, como eu falei pra vocês, domingão. Eu quero pegar e ver certinho como é que faz lá. E, novamente, fazer aqui, né? E... Se der certo, eu trago pra vocês aí. Vamos só tirar esse cara daqui. E, galera, olhei uma dica pra vocês que tava... Que deu treta pra mim. Uma vez já. Aqui, ó. Volta aqui. E faz o seguinte. Coloca aqui, ó. Porque tem uma chance de o funcionário vir, galera. Só uma fileirinha de nada. E fazer isso aqui, ó. Tá? Aqui não tem perigo porque, ó. Ambas as lavouras eu tô plantando soja. Então, não... Não iria dar treta. Mas se você planta culturas diferentes, aí ia dar B.O. Igual acontece na lavoura 15, galera. Deixa eu ver se é a lavoura 15 mesmo. Ah... Na lavoura 15, 13. Sempre que o funcionário dá um bugzinho no final da lavoura, né? Eu faço isso aqui e ele não dá mais este bug. E era isso, mano. É só isso os caras que tem pra trabalhar aqui mesmo. Galera, desculpa mesmo a falta de vídeos aí. É por causa disso, tá? Mas domingão, hein? Eu vou estar fazendo bastante coisa em off. E... Em breve volta tudo ao normal aí no canal, beleza? Sei que eu tô falando isso. Que volta tudo ao normal no canal já faz aí, sei lá, umas duas semanas. É que essas duas últimas semanas, galera, foi corrido demais pra mim. E claro, essa voz baixinha é porque eu não tô desanimado. Cara, tô cansado. Sim, não vou mentir pra vocês. Tô cansado. Mas o principal motivo é que eu tô falando baixo. Porque todo mundo tá dormindo aqui em casa. Os vizinhos ficam loucos quando eu gravo o vídeo. É... No caso de noite, falo alto. Então, é por causa disso, tá, galera? Então, desculpa esse vídeo aí, né, galera? Mas é repetitivo, né? Igual eu vi uns comentários lá falando que a série tá muito repetitiva e tudo mais. Mas é isso, galera. Que eu não tô tendo tempo mesmo pra estar jogando em off, tá? Mas em breve aí eu vou ter tempo pra jogar em off. E trazer novas séries, novos conteúdos aí pra vocês. Beleza? Mas então... Será que eu sei fazer a minha finalização? Falando baixo? Não sei. Vamos tentar. Mas então, é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Se você gostou, deixa o seu like aí no vídeo. Compartilhe isso aí demais. Se inscreva no canal. Caso não for inscrito, se inscreva. E agora até a próxima é o Tão, hein? Tampo os ouvidos. Não. Zoé. É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, man. Tchau, man.